Olá, boa tarde para você. Este é o Governo Agora. 4.200 pessoas de baixa renda receberam das mãos do ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, as chaves da casa própria em São Paulo. Só neste ano, o governo já investiu mais de um bilhão de reais no programa de habitação popular. Em apenas três palavras, a família de Adriana resumiu a sensação de receber as chaves da casa própria. Felicidade. Felicidade. Gratidão. Gratidão. Adriana é uma das mais de 4.200 pessoas que receberam as chaves da casa própria em um dos três conjuntos habitacionais entregues no estado de São Paulo. Só neste ano, o governo já investiu mais de um bilhão de reais no programa de habitação popular. O governo federal tem feito todos os esforços para não deixar que obras importantes, para que obras essenciais para o bem-estar da população sejam descontinuadas. O dinheiro é da população brasileira e é assim que nós temos nos comportado. Finalizando obras que estão inacabadas, iniciando obras na medida em que há a possibilidade, a necessidade e a conveniência do estado e da população e tendo responsabilidade com o recurso público. O Ministério da Economia divulgou hoje um levantamento que mostra uma economia de mais de 690 milhões de reais com despesas administrativas durante o período da pandemia. Segundo a pasta, isso foi possível por causa do teletrabalho de grande parte dos servidores entre os meses de abril e julho. Entre os itens que apresentaram a economia estão diárias, passagens, despesas com locomoção, energia elétrica, água e esgoto. Na avaliação do Ministério, a experiência demonstrou que muitas atividades podem ser realizadas remotamente, sem prejudicar o atendimento ao cidadão. As Forças Armadas realizam exercícios militares periodicamente para o treinamento das unidades, o desenvolvimento de estratégias de combate e também para simular a movimentação das tropas e equipamentos no campo de batalha. E hoje terminou mais uma edição do exercício operacional tápio nos estados de Mato Grosso do Sul e Pará. O céu de Campo Grande está assim nos últimos dias. Caças de combate, o imponente C-130 Hércules e os helicópteros são facilmente percebidos no horizonte da capital sul-mato-grossense. Tudo faz parte de um exercício operacional conduzido pela Força Aérea Brasileira, que simula cenários de guerra e treina militares para situações reais. Neste ano, o treinamento mobilizou 700 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica. A importância do exercício é justamente a manutenção das nossas capacidades operacionais, que justamente garantem o emprego em pronta resposta em diversas ações de Força Aérea. Nesta terceira edição do exercício operacional tápio, além dos sobrevoos, pousos e decolagens, a rotina dos participantes incluiu cuidados para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Entre elas está a higienização, a realização de testes para a Covid-19, o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva e o distanciamento entre os militares, obedecido com rigor. A importância é justamente que nós mantenhamos a nossa capacidade operacional, primando sempre pela segurança das operações e a segurança. Uma notícia boa para quem usa o transporte aéreo no país. As obras da pista principal do aeroporto de Congonhas e São Paulo estão prontas. A partir de domingo, aeronaves de grande porte vão poder retomar as operações. Segundo a Infraero, a pista está ainda mais segura, com mais capacidade de absorção das chuvas e, portanto, maior aderência para os pneus dos aviões. As melhorias foram concluídas em 32 dias. O período planejado, mais de 11 milhões foram investidos na nova pista. E a próxima segunda-feira, dia 7 de setembro. Este ano, por causa da pandemia, nós não teremos os desfiles tradicionais em várias cidades do Brasil, inclusive aqui em Brasília, a capital federal. Mas a TV Brasil preparou uma programação especial para celebrar a independência do Brasil. Aqui no estúdio, sob o comando da Renata Cursini e Catiúcia Neri e a participação dos nossos repórteres, além de convidados, muita informação para você a partir das 9 horas da manhã. Estamos esperando a sua companhia, ok? Nós ficamos por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Um bom final de semana e até segunda-feira, então, dia 7 de setembro. Tchau.